Oiê, tudo bem gente? Hoje eu vou fazer uma receita de pão de queijo na frigideira, ou frigideira, ou máquina de aluá, ou sanduicheira, o que vocês tiverem aí. É aquela massa de pão de queijo. Aqui eu encontro como crema ao queijo, sabe, num potinho, uma massa, tipo, bem mole mesmo, que a gente coloca na frigideira. Eu não tenho a máquina de walfer, eu vou usar a minha máquina de sanduicheira mesmo, ou pode fazer na frigideira, tá? Essa receita eu vi lá na Augusta, né, já fiz várias receitas dela, o Instagram dela é maravilhoso, ela ensina lá a compartilhar a receita e eu vou fazer com vocês hoje, tá? Não tem muito segredo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tem da receita, do que pode substituir, do que não pode, enfim, bora lá. Olha só, meninas, esses aqui são os ingredientes, tá? Aqui é o polvilho doce, tá? Não é polvilho azedo, polvilho doce. Pode substituir pela coma de tapioca, aquela, né, pronta ali que vem hidratada. Sinceramente, eu não sei dizer pra vocês, mas se vocês testarem aí, me fala se deu certo, tá? A receita pede esse daqui. Aqui tem um copo de óleo, queijo, aqui eu tô usando queijo meia cura ralado, tá? Esse queijo, meninas, que a gente cura. É, pode substituir pela mussarela, tá? Vocês ralam, deixa ela bem raladinha pra ficar mais fácil pra bater no liquidificador. Aqui tem o leite, os ovos e o sal. Aqui não tem segredo, tá? Bateu tudo no liquidificador. É, eu não tenho a máquina de walfer. Eu vou fazer aqui, sempre faço aqui na sanduicheira mesmo, tá bom? E é isso. Bora lá, não tem segredo não, minha filha. Mais uma receitinha super fácil. Aqui vamos colocar os ovos. O óleo, o queijo, o leite e o polvilho. E agora, bora bater, né? Prontinho. Olha a massa, que linda. Ó, meninas, vou dar uma dica pra vocês a respeito do sal, tá? Vai experimentando aos poucos, porque às vezes o queijo que você vai usar tá um pouco salgado. Então, assim, vai colocando o sal aos poucos, viu? A cremosidade dessa massa. Que coisa mais linda. Aqui a gente vai guardar ela na geladeira. É cinco dias, viu, gente? Que ela pode ficar, senão vai perder, vai azedar. Enfim. Vai dividindo aí com a vizinha, porque rende bem, tá bom? E lembrando que a gente precisa tá com ela bem tampada, viu? Ó, bem tampadinha. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço na sanduicheira. Minha sanduicheira é da Aninha. Aninha, vou mandar um recebido pra nós aí, que é a Aida. Então, eu vou colocar aqui uma colher bem generosa. Porque aqui, gente, é dar uma leve crescidinha, viu? Se fizer na máquina de Walford, fica topzera, tá bom? E agora vamos deixar o pau torar aqui. Vocês nem vão acreditar o tamanho desse trem aqui, não. Presta atenção. A tampa tá até estralando. Olha o tamanho disso aqui. Que beleza. Vou pegar aqui pra vocês verem. Olha que nem cabe no meu pratinho. Olha isso. Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Que delícia. Pão de queijo. Hum, tá quente. Pera aí. Vou queimar minha mão pra vocês verem. Pera aí. Ó. Uau. Meu Deus, que delícia. Olha isso. Que lindo. E aí